Quando eu era pequenininho e tal, um dia eu estava no... Mas deixa eu perguntar, então hoje justamente que nós vamos pegar o período de 62 e indo para frente, mais ou menos o que nós tínhamos conversado, que era o momento da campanha eleitoral de 62, a derrota do candidato do Carvalho Pinto, a sua eleição para deputado federal e aí a sua presença mais na cena nacional lá em Brasília e todos os acontecimentos que envolvem aí o... já tem o em 63, o início do anteoplebiscito e já começa o presidencialismo e tal, então vamos conversar um pouco sobre isso aí. Bom, então deixa eu dizer, eu acho que em 61 radicalizou muitas posições, porque ficou tão evidente ali, o complô, os militares impedindo a posse do Jango, isso tudo nos aproximou muito do setor popular. E o Carvalho Pinto não apoiou a aventura do Jango? De jeito nenhum, em nenhum momento, em nenhum momento, isso eu dou testemunho. E falou comigo, comigo, pessoalmente. E no final a declaração dele foi decisiva. Ele mandou o Bicudo para lá e o Bicudo voltou com o recado que os militares queriam que ele assumisse. E ele mandou dizer que não, absolutamente, e até disse para mim, que eu já disse a você. Ele disse, olha, eu quero chegar lá, mas como eleito. Eu não admito isto. Sim. E deu aquela declaração de que ele era favorável a que se respeitasse a letra e o espírito da Constituição e que, portanto, era o Jango. Bom, o Jango, na sua volta, muito habilmente, aproximou-se do Montoro e ofereceu ao Montoro o Ministério do Trabalho. Isso também facilitou o passo do PT para a esquerda, para o setor populista. Então, quando nós disputamos, o Cavalho Pinto disputou com um candidato da UDN, porque o Cavalho Pinto, a UDN era um partido nacional e, claramente, o Cavalho Pinto queria ter uma estrutura nacional para fazer a campanha. Mas o candidato que ele escolheu não foi feliz. Aliás, era uma pessoa muito credenciada até, o José Bonifácio. Ele seria muito credenciado para exercer o governo como qualidade técnica, como competência. Mas ele era uma pessoa muito distante do povo. Era um homem muito rico, muito da oligarquia, mesmo paulista, antiga. Então, ele tinha certa dificuldade. Não era um bom orador. Não era um bom orador. O que também atrapalha muito na política. Então, ele foi derrotado pelo Ademar. E isso foi um balde d'água. No processo, eu me elegi. Mas eu já me elegi muito independente do carvalismo. Nessas alturas, eu tive a ilusão de dizer ao governador que ele devia ser socialista. E o governador disse, não, mas não faça isso. Você tem tantas condições aqui. Isso, você vai se isolar. Não, mas é uma convicção e tal. E, de certa maneira, eu me senti desobrigado, digamos, propriamente de uma lealdade. Fiz a campanha do José Bonifácio, que me custou um preço político alto, porque eu navegava nas asas, nas águas do junismo. Então, muitos capos eleitorais, muitos redutos eleitorais, eu perdi por apoiar o José Bonifácio. Mas eu fiz questão de ser leal ao Cavalho Pinto. E, mas mesmo assim, eu tive uma votação grande, me elegi bem, com uma plataforma já bem nacionalista, bem, digamos mais, para uma posição social-democrata, uma posição mais à esquerda. Eu me elegi bem, fomos para lá. Eu entrei no Congresso e já me filiei na Frente Parlamentar Nacionalista, que reuniu PTB, o pessoal do Partido Comunista, enrustido nos outros partidos, e dois deputados do PDC, que era o Paulo Tarcião. Qual era a ideia? A ideia era um certo sentimento de que as coisas precisavam mudar no Brasil. O Celso tinha, o Celso Furtado tinha feito uma conferência em São Paulo, muito importante, na Assembleia Legislativa, e tinha dito uma coisa que me impactou muito. Ele disse, olha, nós já temos duas décadas de desenvolvimento, e ele não beneficiou em nada dois terços da população brasileira. Ele beneficiou um terço da população brasileira. E isso foi uma coisa perturbadora. Então, precisa fazer uma reforma agrária, precisa fazer uma reforma urbana. E aí veio a ideia das reformas de base. Posteriormente, muito depois da ocasião, não tivemos essa visão, mas, posteriormente, isto foi explicado como uma necessidade de dar um salto no processo de capitalização do país. E, na alternativa, a gente fazer esse salto, essa nova capitalização da economia, para que ela pudesse adentrar o campo da produção de base, da produção intermediária, etc., você tinha duas fontes de reunir o recurso necessário. Um seria o Estado e o outro seria o capital estrangeiro. E nós optávamos claramente pelo Estado. Então, o programa da Frente Parlamentar Nacionalista é um programa claramente favorável à estatização de boa parte da economia brasileira. É o mesmo programa de Águas da Prata. Tudo isso é mais ou menos contemporâneo. O manifesto da Frente Parlamentar Nacionalista e o programa de Águas da Prata, que, baseado nesses documentos do Lebré, nós havíamos feito. E conseguimos vencer a convenção, mas cometemos um erro grave. Nós entregamos a direção do partido para o outro lado, a pessoa do Juarez Távora, que ficou sendo o secretário-geral, que organizava tudo. O que tem mais nesse período? O senhor votou no plebiscito de 6 de janeiro de 63 pelo presidencialismo. Presidencialismo. Aí, esse período foi um período, um interregno, de 61 a 63. Nós fizemos esse programa, nos elegemos, entramos na Câmara... Qual foi a sua primeira impressão do senhor lá na Câmara? O primeiro dia lá, quando o senhor está tomando posse, os primeiros contatos com os parlamentares, que impressão o senhor teve lá da Câmara? No primeiro dia, saiu um charivari do Brizola, com a direita. E eu confesso que falei, isto aqui está ruim demais. Eu achei uma desordem, na verdade. Eu vinha de São Paulo, num governo ordenadérrimo, num governo com uma enorme força moral, e eu levei um susto. Meu Deus do céu! Porque ali foi na base mesmo da... primitiva, entende? Eu tive essa... Me lembro muito bem que eu tinha uma impressão, falei, meu Deus, isso aqui está terrível. Agora, logo eu fui integrado na frente parlamentar, e integrado no movimento das reformas de base. O Ranieri Masili era o presidente da Câmara, aqui de São Paulo, né? Que impressão o senhor teve dele nesses contatos, nos primeiros contatos? Bom, ele era nosso adversário aqui. Como é que eu diria para você? Não tive a impressão nem mais nem menos dele. Entendeu? Quem me impressionou foi o Zé Bonifácio, o secretário-geral, que me chamou na sala dele e disse o seguinte, bom, mas como você é moço, rapaz. Nossa! Que maravilha! Então você vai... Agora, você é o famoso homem do Cavalho Pinto, hein? Pois é, sou eu. Mas é um menino, que beleza. Olha aqui, vou te dar uns conselhos aqui. Esse é o melhor clube do Brasil. O que é a melhor próxima, de longe, e o café é de graça e bom. E aqui você gozará de plena liberdade. Aqui nesta casa, o deputado tem... Ele escolhe o campo. E aí, se ele quiser se divertir com as mulheres e tal... Ih, tem mulher aqui que é uma loucura. Se ele quiser participar, enfim, organizar negócio, também, aqui oportunidades são enormes. Se ele quiser moralizar o país, etc., tem clima. Aqui o que você não pode é mudar de campo. Se você é de um, não passe para o outro. Achei tão engraçado. E outra coisa, não traga os seus cabos eleitorais para cá, porque eles vão querer tirar o seu lugar. Por isso, você imagine que o meu filho me propôs que, como eu já estou mais velho, eu fico em Minas para fazer companhia para a mãe, etc., e ele vem aqui para Brasília. De modo que você não deixe o seu cabelo eleitoral trazer. Esse Zé Bonifácio é o Zé Bonifácio, que é filho do Antônio Carlos, que foi... que é o que depois foi para a arena, aquele... É o pai do atual Zé Bonifácio. De tal Zé Bonifácio. Que é um homem seríssimo. É. Que é filho do Antônio Carlos. Que, por sua vez, é... E que, por sua vez, o Antônio Carlos é sobrinho do Zé Bonifácio Moço. Porque o Zé Bonifácio Moço tinha três irmãos, filhos do Martim Francisco, dois ficaram em São Paulo, o Martim Francisco, o Zé Bonifácio Moço, e um, por problemas de saúde, foi para Minas. Foi para Minas. Que foi o Antônio Carlos, que é pai do segundo Antônio Carlos. É que, como os nomes dos Andrados acabam se repetindo... É igual, né? Acabam dando essa confusão. Mas ele era um homem curioso, usava uma bota alta, um sapato que vinha até aqui, tipo coturno. Um homem muito, assim, incisivo. Uma figura. E como andava aquilo, ó. E o senhor passava muito tempo em Brasília nesse período? Porque Brasília... Passava. Eu resolvi. Primeiro, fiquei no motel. E, para ficar mais barato, alugamos um apartamento. Eu e o Zé Richa. Então, ali que era uma extensão da Câmara, né? Porque o clube funcionava de dia a lá e de noite, sem ordem do dia, no Hotel Nacional. Mas, logo depois, eu vi que não dava. Aluguei uma coisa e vim com mulher, filho e tudo. Ficava mais tempo lá mesmo. Vinha pouco para São Paulo. E os filhos estudavam lá também? Eles eram mínimos, né? Garotinho, mas não foram estudar. Foram estudar nos colégios, que eram ótimos. O colégio da quadra da 105 era famoso, era uma beleza de colégio. Eram colégios públicos e excelentes. Excelentes. E, depois, um dos meus meninos, eu tirei, porque, como eu era muito católico, eu pus no colégio das Dominicanas. Muito bom lá em Brasília, em Brasília, o mais velhinho. Fui no colégio das Dominicanas e eu, o Oswaldo Lima, vários pusemos lá. Sim. E Brasília era muito primitiva. Ele era uma poeira, uma coisa absurda, uma secura espetacular. Uma noite eu cheguei em casa, encontrei os dois meninos deitadinhos, saindo do sangue do nariz, e levei um susto, liguei para o pronto-socorro da Câmara. Aí o médico disse, não, deputado, não tem problema nenhum, não. O senhor põe um balde d'água e aquilo, a água evapora. E era o que fazíamos. Bom, o que eu digo da frente parlamentar, o que veio depois, ali era a passagem. O Brasil tinha que tomar uma decisão. Quer dizer, ele tinha que reunir mais capitais para poder dar o salto para uma outra etapa da industrialização. Mas nós não tínhamos essa visão na época. Entendeu? O nosso negócio era muito mais, vinha pelo lado da justiça, da justiça social, etc. Então, nesse período, eu logo fui nomeado relator do programa da reforma agrária. Sim. Como foi a sua experiência justamente nesse momento? Foi muito curiosa, porque eu fiquei entusiasmadíssimo. Você pode imaginar. Imagina. Imediatamente, comuniquei a meu pai e na ocasião o Pedreira, não sei se você conhece o chamado Fernando Pedreira. Pedreira, jornalista do Estadão. É, virou para mim, disse, ganhou a sorte grande. Por quê? Ah, porque se você for pagar um cruzeiro, um centavo, não sei quanto, pelas vezes que o seu nome vai sair no jornal do Brasil inteiro, você precisaria ser milionário. Falei, oh, que coisa. Contei para a Marieta, minha mulher, cheguei em São Paulo, animado. Olha, vamos ver o que aconteceu. A Marieta contou animadíssima para o pai dela, que era um velho advogado e que na ocasião estava banqueiro. tinha sido convidado para ser diretor de um banco, que é o embrião desse Itaú. Então, o meu sogro, que era um homem muito prudente, muito culto, foi lá dentro, pegou a enciclopédia britânica, trouxe para ele, olha o que aconteceu com os gráquos que fizeram a repalma agrária. Isso é um perigo. Aí eu tive uma grata, uma grande satisfação. Talvez as grandes satisfações que eu tive como deputado. Eu falei com o meu pai, disse, olha, eu sou relator, mas eu, é uma questão muito forte. Eu preciso obter um suporte técnico grande. Então, ele convidou os amigos dele, o Meirelles Teixeira, o Adilão Costa Manso e o Frederico Marques. Eram três juristas do primeiro padrão. E eu levei lá o técnico, que é o técnico meu para a questão agrária, que era o Francisco Itaque Ferreira. E aí, juntos, elaboramos o parecer. Qual foi a... Eu queria, eu ia apoiar o projeto do João Goulart. E aí, a objeção maior da direita, nos primeiros entreveros que nós tivemos, eu pude perceber, era o fato de que a lei era muito pequena, o artigo era um artigo muito sintético, e que a direita dizia que dava um cheque em branco para o João Goulart, que daria ao João Goulart uma... Então, eu fiz uma emenda analítica. Eu fiz uma emenda colocando casuística, colocando todos os casos e tal e re... De tal maneira a que não pudesse valer o argumento de que se dava um poder exagerado ao Executivo. Entendeu? Mas, conservava a ideia central. Desapropriação das grandes propriedades. No caso, não tinha nada que ver com produtividade, nada que ver com o cumprimento da função social, nada disso. Propriedades grandes teriam que ser repartidas. E elas seriam indenizadas com mais generosidade ou menos generosidade, com mais sanção ou menos sanção, digamos assim, em função do aproveitamento que elas tivessem da terra. Se elas estivessem aproveitando o bem, pagava-se mais rapidamente. Se elas estivessem aproveitando o mal, pagava-se mais diferidamente, mais prolongadamente. Essa era a insuma. Aí, o que houve? A única... A direita queria muito conhecer o meu parecer. E eu queria me reservar para levar para... Então, conversa para cá, conversa para lá. e tal... E eu me lembro que tive uma conversa dura com o Ulisse Guimarães no avião. O Ulisse era muito mais velho que eu. Era um homem da geração entre o meu pai e o meu tio. Era logo abaixo, a geração do Montoro. E ele me pegou no avião, assim, com... Digamos, com a... Eu diria, com uma relação, assim, maior. Ele falava com meu pai, com os outros. Então, ele me tratou um pouco, meio com o moço, o que me deixou furioso. E disse, não, você não pode. O que é isso? Você... Isso não tem sentido, você agora com reforma agrária. E eu respondi duro. Eu tive também contatos com o Martins Rodrigues. Só com relação ao Ulisses. Ele era contrário a... Ah, é. Acho um absurdo eu estar metido nisso. Isso aqui é muito curioso, porque depois ele virou um líder. Sim, sim, sim. Ele tinha uma posição contrária. Contrária. Aí o Martins Rodrigues também me procurou, mas eu procurei fugir um pouco disso. E também fugir do pessoal do próprio PTB. Não, vou dar um parecer meu aqui para ver se isso... A ideia era ver se encontrava um ponto de encontro entre os dois. Esse foi o que eu pretendia. A questão foi totalmente tumultuada. O líder era o Bocaiúva. E o Bocaiúva não... não primava por ser muito diplomático. Entendeu? Então também ele não fez um certo esforço para aplainar as coisas. Sim. O outro era o Brizola, membro da comissão. O Brizola também queria confronto. Entendeu? O que eu notei é o seguinte. O pessoal do Jango queria o confronto. Não o Jango. mas o grupo dele que ele pôs lá para fazer isso queria o confronto. Bom, o lado de lá também queria o confronto. Quando dois querem brigar brigam mesmo. Então foi um tumulto terrível na comissão, acusações para cá, acusações para lá. Eu fiz o meu parecer, fui aplaudido lá pela coisa, mas fomos derrotados. E eu acho que esse episódio pôu a primeira fissura séria no esquema do Jango. Eu acho que foi daí que a conspiração começou a se articular. Sim. Porque nós não conseguimos aprovar em 63 nenhuma lei importante. Nenhuma. Depois o Bilac Pinto deu uma declaração dizendo que no esquema geral do golpe, a tarefa do grupo revolucionário, como ele chamava, era impedir qualquer votação. Então nós atravessamos um 63 muito difícil, porque aí já começou a inflação, já começou a subir, a agitação popular muito forte, o esquema sindicalista do Jango muito descriteriado. Então fazia greves absurdas, greves que se percebia que era pura vagabandade, não queriam trabalhar, faziam uma greve, entendeu? O que desgastava o governo terrivelmente. Deixa eu aproveitar para perguntar sobre esse ano de 63 algumas coisas para o senhor. A rebelião dos sargentes, quando ela ocorre, o senhor está em Brasília? Oi, fui acordado de madrugada, fui acordado tipo 4 e meia da manhã, pelo oficial de gabinete, pelo militar que era do gabinete do Paulo de Tarso. Ele foi avisado pelos sargentos. Os sargentos rebelados avisaram ele. E ele, então, foi à minha casa e disse, olha, aconteceu isso, o que a gente faz? Nós precisamos avisar o ministro, se o senhor quiser ir comigo e tal. Eu falei, não, claro que vamos. E aí, vamos avisar o gabinete dele. O gabinete do Paulo era o Betinho, o Luiz Olavo, o Nauro Bueno de Azevedo e eles todos ocupavam um apartamento. Então, eu fui lá e prendi todos. Entrei lá e falei, os revolucionários estão dormindo aí. O nome da revolução está tudo preso. O que houve? O que houve? O que houve? Olha, estão rebelados lá. Vamos lá falar com o Paulo. Aí montamos tudo num automóvel e fomos, porque o Paulo morava do outro lado do lago. Naquele tempo não tinha as pontes, só tinha uma ponte. Você tinha que ir até o aeroporto e dar a volta lá. E aí, quando passamos por lá, já estava tudo fechado, barreira e soltado e tal. e quando viam que eu era, era eu, já faliam gestos, se deixavam passar. Enfim, muito cordial o começo da revolução. Aí fomos lá com o Paulo, Paulo, como é que nós sozinhos, mas etc. Vamos, vamos tudo para o congresso, tudo para o congresso. Então, fomos para o congresso, aquele clima pesado, etc. e Roberto Saturnino naquele tempo era da frente e Roberto Saturnino e Neiva foram lá como emissários nossos para ver o que acontecia. Nós não tínhamos tido nenhuma participação na rebelião. Ela nos pegou absolutamente desprevenidos. Nós estávamos num esforço liberal, congressista, de conseguir uma lei que os sargentos votassem. E tínhamos tido algumas reuniões com eles das quais eu não gostei nem um pouco. Por quê? Porque achei que eu era um homem de São Paulo. Aqui tem ordem. Era uma desordem e aquilo tudo me deixava muito preocupado. Eu queria mudar o país, mas como nós somos em São Paulo, faz um plano, faz isso, faz aquilo, aplica direitinho o dinheiro. Entendeu? E para mim aqueles desordem, sargentos, falando coisas, eu ficava assim. Até naquele tempo, não esqueça, nós, os católicos, eram muito, tinham muito pé atrás com o comunismo. Nós não éramos anticomunistas de caça aos comunistas, essas coisas, não, porque nós éramos democratas. Mas tínhamos um cuidado. Então, eu achei aquilo muito esquisito. O senhor teve contato com esse sargento prestes lá? No meio do bolo. No meio do bolo. Porque eram seis, oito, dez sargentos que vinha. Me lembro de uma reunião em que um deles disse, não, porque aqui tem espião do governo. O que me deixou numa situação? Você entra numa reunião, o cara diz que tem espião do governo, em princípio, a presunção é até com você mesmo. e me lembro que o almino falou, ah, não, assim não dá para prosseguir. Se o senhor conhece o espião, diga. Se o senhor não conhece, não diga. Não, porque eu insisto. Quer dizer, o diálogo não era fácil com eles. Entendeu? Porque eles eram muito toscos. Sim. Entendeu? Muito toscos. E nós estávamos acostumados com outra linguagem. Claro. Levei um susto. Bom, depois, à tarde, acabou uma coisa estúpida, morreu um rapazinho. Mataram um soldadinho que fazia sentinela na frente do Ministério do Exército. Uma coisa que me deixou péssimo. Falei, ai, 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 isso não está nem um pouco bom. E na volta o Neiva nos contou a famosa história de que chegou lá e perguntou, bom, mas e o resto, os outros estados? Ele disse, não, nós estamos sem comunicação. Mas como? Mas temos que cortar as comunicações. Não, mas cortar para os outros, não para vocês. Pois é, mas não tinha como, ou corta para todo mundo ou não corta. aí, um sargento lá disse, não, mas o rádio do avião do presidente está ligado. Aí, vamos todos lá para falar no rádio, eu disse, não, mas é o avião do presidente. Aí, mas você agora é o presidente, o Prestes. Isso nos contou o Neiva para dizer a barbaridade que estava. A partir daí, houve um empenho em salvá-los. Os sargentos, não haver punições, pedir uma anistia para o João Goulart, tal, no qual o Paulo de Tarso se empenhou muito. E que nos valeu um monte de processos. Depois que veio o golpe, o Paulo ficou ultra comprometido com isso e sobrou para mim também, porque eu estava ali no meio, etc. Mas eu não tive nenhuma ingerência maior, nem no golpe, nem no pós-golpe. O estádio de sítio, todos aqueles episódios que envolvem a solicitação do estádio de sítio por parte do presidente João Goulart, que postura o senhor tomou e como o senhor analisa aquele momento? As nossas relações com o Jango eram relações sempre muito cuidadosas. Nós não tínhamos, era outro mundo. E era um mundo que nós tínhamos muita desconfiança. Então, nós apoiávamos, mas também tínhamos cuidados e tal. Quando houve o estado de sítio, o Arraes estava em Brasília. E eu me lembro que nós fomos levar o Arraes no meu automóvel para o aeroporto. Em vez de fazer escolta oficial, o carro dele foi vazio e ele veio no nosso. Eu convidei o Paulo de Tarso, então eu, o Paulo e ele levamos. E ele disse uma coisa que me assustou muito. não, isso aí é um começo de um golpe. Ele prende o Lacerda hoje e me prende amanhã. Então, eu acho que é um absurdo, etc. e tal. Deixamos ele, voltamos para o Congresso e aí, quando veio a votação, eu conversei com a Almino, a Almino conversou comigo e decidimos que não, nós não vamos votar nesse negócio. Porque a Constituição é muito importante e nós não vamos abrir mão disso sem um quadro de garantias muito maiores, sem tudo. Então, votamos contra. E nessa ocasião, eu me lembro, o Partido Comunista votou a favor e eu me lembro que o Adão Pereira Nunes veio falar comigo muito assustados. Como é que vocês votam contra? Vocês estão tirando a condição do João Goulart? Etc. Foi um episódio que não chegou a rachar a esquerda, mas dividiu. Dividiu. Nesse momento, já começa a se falar no esquema militar do presidente e o chefe da Casa Militar, que é o general Assis Brasil, seria supostamente o organizador desse esquema que é garantir o presidente. e tal. O senhor teve contato com, por exemplo, com o general Assis Brasil ou com esses altos oficiais do exército? Não. Tivemos contato com o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, que era o da Casa Civil. Que era o da Casa Civil. Paulo de Itácea e eu fomos lá falar com ele. Ele disse, olha, isso aqui, os sargentos presos, afinal, fizeram uma coisa para libertar o Jango. E tal. E quando estávamos arguindo isto, o Darcy disse, olha, na revolução, cada um tem uma função. A de vocês é da briga no parlamento. A função de defender militarmente é do do general Assis Brasil. Assis Brasil. E o dispositivo é imbatível. Imbatível. Então, fiquem tranquilos, não tem problema nenhum, etc. Bom, na faixa do Brizola, o que corria é o seguinte, que os sargentos tinham tirado o, como é que é, como é que é aquele dispositivo que fica no fuzil, agora não lembro mais o nome, mas era um dispositivo que se você tirasse o fuzil não funcionava. E que os sargentos tinham controle disso. E, portanto, não tinha perigo de golpe nenhum. Bom, e foi essa ilusão que nós tínhamos, que não tinha perigo de golpe que o Assis Brasil. Tanto que, no dia mesmo que o Mourão saiu, eu falei com o Minho, etc. E disse, olha, mas o pessoal lá diz o seguinte, que o Jango está tranquilo, porque agora quem levantar a cabeça, ele corta. O Assis Brasil garante, etc. Mas, não, eu não era muito, nem eu, nem Paulo, não estávamos muito nesse. Nós éramos marginais nisso aí. Sim. Quem realmente montava isso era o pessoal do PTB, que nos tinha como aliados, mas não abria tudo. E confesso a você que nem eu queria muito que abrisse. Porque eu apoiava, mas também não apoiava. Entendeu? Eu apoiava, mas porque estava convencido da necessidade das reformas de base, etc. Mas eu mesmo não queria entrar em nada disso, porque eu era um democrata, como sou até hoje. Quer dizer, eu nunca entrei em esquema de golpe. Naquele momento, em 1963, a Revolução Cubana já tinha se declarado socialista. Ela teve alguma influência nesse momento, já com essa declaração ao socialismo, no PDC, com o senhor, com essa corrente mais à esquerda, teve alguma influência? teve uma grande influência romântica. Romântica. Pelo romantismo da Revolução, pelo idealismo da coisa, mas nenhuma negociação política, nem comigo, nem com o Paulo. Entendeu? Nós não tínhamos nenhuma relação assim. Nós tínhamos mais um entusiasmo pelo lado heróico da Revolução, pela mocidade, era o fato que era a nossa geração. Sim. O Paulo teve com o Che, entendeu? O Paulo era mais ousado que eu. Eu era mais cuidadoso, vinha mais para trás. E o Paulo tinha também uma estatura política maior, porque ele era, havia sido ministro, havia sido prefeito. Eu era um jovem deputado que entrava ali. E mais cuidadoso mesmo. se eu me cuidava. Porque eu conheci o meu eleitorado aqui em São Paulo e sabia que não podia avançar muito além do que eu estava indo. Justamente isso. O seu eleitorado nesse momento e nesses contatos que acaba tendo ao menos com as lideranças aqui em São Paulo, como é que ele estava, como é que o senhor sentia esse eleitorado frente a esse acirramento da luta política e tal? Bom, eu tinha dois eleitorados, digamos. Eu tinha um eleitorado popular da base janista, entendeu? Que não tinha politização nenhuma e achava, me apoiava porque eu era, atendia, cuidava e tal. Eu tinha o eleitorado meu, digamos, de referência, que era a classe média e que era a universidade, era a igreja, sobretudo. E a igreja, a igreja ficou de sobressalto com o negócio do comunismo. Eu me lembro que um bispo muito importante que eu tinha grande admiração, que era Dom Mouzinho, me mandou uma carta dizendo ao Plínio o que está acontecendo e tal. E eu tenho, acho que eu tenho até hoje essa carta que eu mandei de volta a ele. Eu fazia o seguinte, eu tomei a decisão de que todo final de mês, no último dia, nos últimos dias, eu pegava a minha agenda, me recolhia, saía do burburinho e refletia sobre o que eu havia feito. Qual teria sido a minha atuação naquele período? E eu escrevi uma carta de uma página apenas. Eu tenho, acho que a coleção dessas cartas. eu tinha e eu escrevia e mandava para os eleitores. Eu tinha, se não me engano, 10 mil, 10 mil pessoas, referências que eu mandava. E numa dessas cartas eu justifico o porquê que eu estava tomando aquelas posições. Então, era difícil para mim, não era fácil essa mudança. Essa mudança. Sim. entrando no ano de 64, quer dizer, as tensões foram crescendo ainda mais, até chegar ali no momento do célebre comício do dia 13. O senhor teve no comício? que impressão o senhor teve do antes e do durante ali? Olha, este documento que eu lhe dei aqui, não sei se você tomou, se você, tem um documento aqui que eu escrevi para a reunião do PT em 64. Ah, tá, esse eu copiei. É, esse eu copiei. Este, toda a racionalização da nossa posição. Sim. Entendeu? Esse é um documento que eu escrevi para isso. Sim. Entendeu? E defendi na convenção que foi no Rio de Janeiro. Sim. E nessa convenção aconteceu uma coisa muito curiosa. Sim. O Ney Braga era muito meu amigo, gostava muito de mim. Que nessa época era o governador do Paraná. e o presidente do partido. E o Ney, nesta reunião, ele me chamou de lado e disse, Plinio, você é jovem, você tem futuro, isso aí está meio complicado, por que você não sai do Brasil por uns tempos? Falei, como, Ney? O que é isso aí agora? Pois é, eu arranjo para você. um convite, você vai para a Europa, vai ver um pouco os ares, porque está muito complicado isso aqui. Entendeu? E eu acho que você está aí, entendeu? Eu falei, você está aí louco. E voltei para o plenário e tal, falei, o que é isso? Muito tempo depois eu fui entender. Ele sabia que eu já estava na lista. Sim. Porque ele estava no golpe. Sim. Ele estava no golpe, Juarez estava no golpe. Como ele era meu amigo, ele queria me salvar. Falou, Plínio, não estando aqui, não tem, é mais fácil, entendeu? Ele, ele se escapar. Então, o ano começou com este congresso. Com esse congresso. Dificílimo. Dificílimo. No qual se exigiu que eu saísse da frente parlamentar nacionalista. E aí, todo o nosso problema foi esse. como é que nós ficamos na frente. E ficamos, e permanecendo no partido também. E permanecendo no partido também. E eram dois deputados que... Dois, nós dois. Fomos, fomos intimados com uma carta, eu acho que está aqui. A carta, eu vi o cheiro, o que é. Então, nós passamos a nos defender, etc, etc. O que eu defendi aqui é exatamente, eu acho que tem uma frase aqui importantíssima que eu digo que o povo, que eu acho que vale isso até hoje, o povo demora a encontrar o seu o seu caminho, o seu líder. Mas que quando ele encontra um líder, ele é de uma fidelidade extraordinária com o líder. Então, começa por aí um clima tenso. O 63 terminou sem nada. Nós terminamos o 63 sem nenhum avanço. E a crítica muito forte que o Jango era um conciliador, uma enorme radicalização na frente parlamentar nacionalista. Sim. O Almino era dos chefões da... Eu ainda tentei, estava tentando, tentando ver, eu estava tentando ver se a gente conseguia desaguar numa candidatura a presidente. E eu pensava que o Cavalho Pinto podia compor uma chapa ou com a Raiz ou com o Almino. Sim. E tentava, tentando fazer isso. Sim. E aqui eu acho que é o seguinte, logo, se do ponto de vista da filosofia política é possível distinguir uma terceira posição distinta das ideologias dominantes do mundo moderno, capitalismo e comunismo, do ponto de vista da realidade brasileira, é forçoso admitir que o problema não está colocado nessa perspectiva e que só existem dois campos de luta, o das forças do privilégio e o das forças populares. fugir a este dilema é fugir da realidade. Então, eu optava, na verdade, eu optava pela corrente radical, pela corrente e tal. Mas dentro dela eu era a prudência. Eu era o mais devagar. Eu tomei a posição, mas era vagaroso. Vamos com calma aqui. Tanto que, eu já contei, o Weiner me pediu, me convidou para jantar na casa dele e disse, estou transmitindo a você uma mensagem do Jango. E o Jango diz o seguinte, que ele conversou com o embaixador da Rússia, dizendo que ele está vendo as coisas caminharem muito mal aqui, que talvez ele precise tomar uma decisão aí mais forte. e que o embaixador disse para ele, Cuba nos custa 8 milhões de dólares por dia. Isso a gente pode aguentar, mas o Brasil custaria 80. Isso nós não podemos a gente. O que eu entendi que o embaixador disse, nem pense em mexer no sistema. Nem pense em dar um golpe. Nem pense em fazer algo mais forte aqui dentro. Mas aí o clima era polarizado. Já sabe quantas discussões já começam a partir de um pressuposto de que você não tem nenhuma margem para conversar a uma posição intermediária. Perfeito. Nós estávamos empenhados, o Paulo muito empenhado em liberar os sargentos, as perspectivas muito complicadas. Entendeu? Eu estava tentando repor a reforma agrária como lei ordinária, combatendo o projeto de lei do Ascioli, porque eu exigia que antes tivesse a reforma constitucional, porque senão era impossível fazer. Então, era a bossa nova da UDN, o grupo novo do PSD, nós, eu me aproximava mais desta gente, menos radicalizada. Sim. Porque a turma do PTB estava toda ela com o Partido Comunista, eu acho que já estavam também em algum esquema de golpe, eu nunca fiquei sabendo. Sim. Mas a coisa ia para o clash, ia para o encontro, para o confronto. O que mais que eu... Eu tenho um ponto que eu acho que nós não deixamos registrado, nós conversamos, eu acho que não estava gravado, que é justamente o final de 1963, no momento que sai o Carvalho Pinto, do Ministério da Fazenda tal. Teve uma passagem de cerca de cinco meses e pouco à frente do Ministério. Você acha que a partir daquele ponto é que também aqui em São Paulo, em relação à chamada burguesia paulista, há um corte e há um afastamento definitivo do governo Jantos? Sem dúvida. Ali, por exemplo, eram as coisas que me aborreciam. O Carvalho Pinto hesitou muito para entrar no Ministério. Morreu de medo de entrar, porque tinha as informações do Jango e tal. Eu me lembro que no último, a discussão toda foi no Hotel Nacional. Ele tinha lá um apartamento grande para ele, estava cheio. Eu me lembro do Ney Braga insistindo demais para ele entrar. E o Ney me chamou de lado e disse fala com o Carvalho Pinto e tal e tal. E até me lembro que eu fiquei muito desvanecido, porque o Carvalho Pinto tinha uma sala inicial, ele deixou umas pessoas lá, pediu licença e passou para o quarto. E no quarto, eu fui dos que entrei no quarto. Aí tinha uns seis ou oito, o Ney, o Montoro. Aí depois ele passou para o banheiro. E no banheiro estava só eu. e ele disse, Plínio, como é? Falei, professor, eu acho que o senhor tem que aceitar, é um jeito de segurar. Sim, mas é tão complicado, não, Plínio? Falei, pois é, mas o senhor põe condições e tal. E aí ele foi falar com o Jango e voltou ministro. Mas eu fui pouco ao ministério, eu estava na Câmara, o meu negócio era a Câmara. Mas ele levou o Bicudo, levou o Diogo Gaspar e montaram lá. E ele teve, como ele disse, ele era um conservador, mas ele era nacionalista. Eu não direi nacionalista no sentido ideológico, ele era um patriota, ele era o Brasil, muito parecido com o meu pai. com essas coisas. Aqui é nosso, e nós resolvemos esse negócio de americano, inglês é tudo ladrão, entendeu? E era um negócio muito primitivo, bem da burguesia paulista, entendeu? Isso aqui é nosso, não põe a mão e tal. E ele teve um entreveiro fortíssimo com o embaixador, com o... Lincoln Gordon. Lincoln Gordon. Inclusive, ele foi negociar, porque ali nós já estávamos precisando de dinheiro, deles, porque senão não segurava a inflação. E aí o americano exercia a chantagem total. E foram para os Estados Unidos e tinham que conversar com o secretário do Tesouro. E nessa conversa com o secretário do Tesouro, o Lincoln Gordon foi pelo lado americano, ele não podia dizer nada. E no final, o Lincoln Gordon começou a explicar a economia brasileira para o cara. E o Cavalo Pinto ficou furioso. Ele disse, olha, eu queria dizer para o senhor, quem fala pela economia brasileira é o ministro da Fazenda do Brasil. de modo que eu pediria ao senhor que depois o senhor falará com o seu governo. Eu estou falando com o seu governo. Bom, você pode imaginar, voltou de mãos abanando. Quando ele voltou de mãos abanando, eu acho que o João Goulart disse, bom, não me serve, porque o João Goulart queria ele exatamente para conseguir dinheiro dos americanos. Quando ele viu que o João Goulart, que o Cavalo Pinto não tinha essa posição, eu estou supondo, supondo, que a cabeça dele falou, não, aqui está complicado. E aí o Brizola resolveu ser ministro da Fazenda. Ele queria o ministério com todos os seus pendurucalhos. Fez campanha, foi a única vez no mundo que eu vi um cartaz Brizola para ministro da Fazenda. Foi uma vez que eu vi a campanha de ministro da Fazenda de ser pública. Bom, o que deixava o Cavalo Pinto incomodadíssimo, porque o homem era cunhado dele, ele não podia acreditar que o Brizola estivesse fazendo isso sem a anuência do Jango. E estava. E estava. Na verdade, aí eu posso testemunhar que não era o Jango. Mas, criava uma situação terrível. Bom, depois do episódio do Estado de Sítio, o Paulo de Tarso resolveu sair do governo. Pediu demissão. Aí ficou quem que vai do PDC, quem que não vai do PDC. E a UNE pedia que fosse eu, ministro da Agricultura. Cheguei a ser sondado, mas também com medão. Porque eu estava vendo as coisas muito ruins. e aí o Jango faz essas coisas. E esse que é o problema que eu acho que o Jango não era preparado para aquele momento. O Jango, o Cavalho Pinto chegou aqui, não tinha dinheiro, fez um esquema seletivo de crédito. E disse para o Banco do Brasil, mandou uma instrução dizendo aqui é assim. Só dá crédito nessas circunstâncias e dessa maneira para assegurar o que tirava um bando de empresários aqui de São Paulo do Banco do Brasil. Bom, eles pegaram o Jango aqui um dia numa das viagens, cercaram o Jango e o Jango fez um memorando de punho próprio para o diretor do banco, da agência do banco aqui de São Paulo. fez uma lista de 10 ou 12 e mandou dar não sei quantos bilhões o que quebrava todo o esquema do Cavalho Pinto. E mais, dava para empresários que eram contra, entendeu, o governo dele contra o Cavalho Pinto. Era a turma do Ademar. Aí o Cavalho Pinto me chamou lá, indignado, disse, o que eu faço aqui? Eu disse, peça demissão. Aí ele foi e pediu demissão. Não, mas ele não foi porque eu falei, foi um dos que falei, um dos que concordei com o fato de que eu vou pedir demissão. Não, o senhor não tem outra saída. Ou ele retira isso, ou o senhor tem que sair mesmo, não tem dúvida. Aí ele voltou e me disse que o Jango, se o Jango pediu demais para eu ficar pleno, o que eu faço? Eu falo, o senhor deve fazer o que o senhor fazia quando o ministro, o secretário, pedia demissão. O senhor pedia para ele ficar um tempo para o senhor ganhar tempo de montar a saída dele para que o senhor ficasse bem e ele mal. Eu nunca fiz isso. Mas ele percebeu. E ele, nessa noite, pediu demissão. Aí eu acho que a burguesia falou, bom, aqui não dá mais. Entendeu? E aí a conspiração cresceu. Mas o Cavale Pinto não estava nela. Não estava mesmo. Entendeu? E aí eu tenho a impressão que entrou naquela fase que já não tinha mais saída. No dia 13, eu fui para o Rio. Todos nós fomos. O negócio nosso, a força que nós tínhamos era a UNE. Era o discurso do Zé Serra. Então nós fomos conversar com o Serra, fomos conversar com o Betinho. O que tinha que fazer? um discurso firme e tal. Uma espécie de terceira posição ali dentro. O que era? Tudo infantil. Ali já era puramente infantil. Eu me lembro que quando eu fui chegar era uma tamanha coisa para entrar no palanque que eu falei, olha, eu não vou disputar aqui em lugar nenhum. Eu sou deputado. Eu sou de São Paulo. Eu tenho o meu eleitorado. Não preciso estar aí de papagaio e de pirata. Vou assistir aqui debaixo. E fiquei embaixo. Muito impressionado e mal impressionado. Porque aqui em São Paulo nós fazemos comícios enormes e a força pública evidentemente estava. A paisena não podia. E a força mesmo militarizada bem distante. a ponto de que nenhum fotógrafo ali podia ver nem nada. Era proibido ter polícia em um fardado. Sim. E os oficiais mais fortes estavam apaisando ali para comandar numa hora de necessidade. Chamados lá. Quando eu chego lá e encontro um tanque de guerra, três ou quatro tanques na frente do ministério e soldado para cá soldado para lá. Falei, mas o que é isso? Não achei que tivesse tanta gente. Falei, nós fazíamos comícios muito maiores em São Paulo. Muito maiores. Falei, não está bom isso. Não está bom. Confesso que estava... Eu estava... Como eu lhe disse, eu tinha um sentimento que eu não consegui explicar. Sim. Um sentimento de mal-estar. Mal-estar. Entendeu? E... Interrompemos um minuto. Interrompemos. Interrompemos. Deixa que eu sirva. Tomar um cafezinho aqui. Tomar um café. Se você quiser ligar de novo, pode. Tá. Mas o... Mas foi muito interessante esse dia da... Esse dia do comício. Amém. O senhor viu então toda aquela força armada, aquela demonstração de força, o dispositivo, como se o dispositivo militar tivesse... Aquela briga no palanque entre o Arraiz e o Brizola. Entendeu? Porque os dois disputavam. Sim, sim. O senhor chegou cedo, eu me lembro, quer dizer, me lembro por ter... Tem um filminho que a UNE ia fazer um filme sobre esse comício, o CPC da UNE, com o Leon Wiersmann, que já falecido. E eu tenho um fragmento... Ele é meu com o sogro. Ah... A filha dele é casada com o Plenico. Ah, não sabia. E tem um fragmento, vamos chamar assim, desse filme sem som, acho que de cerca de oito, dez minutos, tal, eu... 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 Me deram depois. Dá mais um desse aí, companheiro. Aqui. E... E dá para ver algumas cenas. E eu também vi, depois tinha fotos, tal, do período. E algumas pessoas, estudantes, que participaram, tinha uma colega de São Carlos, a Marli Viana, que era do movimento estudantil do Rio de Janeiro, hoje é professor aposentado, era ligado ao Partidão. Foi casar até com o Zé Salles, que era para ser o sucessor do Prestes, aí depois deu todos aqueles problemas. Ah... E ela também me contando lá, com ela como estudante, com jovem e tal, porque chega o pessoal da Petrobras, os trabalhadores da Petrobras, trazendo uma chama, que era do petróleo, tal, tudo aquilo. Então eu fiquei vendo, vendo tudo aquilo, vendo um pouco de filme. Agora, e o que me impressionou também foi justamente a forte presença do que seria o dispositivo militar, tal, como se já fosse, para demonstrar. Os discursos, o que impressionou o senhor na série lá de discursos? impressionou, o João Goulart fazia a reforma agrária numa canetada. Não tem caneta para isso. E o Chico Ita, que me dizia, Plínio, isso é um absurdo. Porque o Chico Ita, que era a indicação minha, era a minha indicação no Supra. Sim. O diretor de planejamento do Supra era o Chico Ita, que era indicado por mim. Entendeu? a pedido do Evandro Lima. Do Evandro Lins. Lins. Lins, sim. Entendeu? Quer dizer, por me transmitindo o convite do Jango. E eu disse, olha, eu não estou reivindicando nada. Entendeu? Ele disse, não, não, o presidente está reivindicando que você indique. Então, tudo bem, aí indiquei o Chico. Sim. E o Chico é um técnico. Então, o Chico sabia, Plínio, nós não temos estrutura para isso. Isso é um absurdo. Você vai mexer, aqueles três quilômetros para cá, três para lá. Quer dizer, tudo feito, toda a cabeça dos assessores tipo o Brizola lá dentro, que era um bando. Bom, aí, eu achei a radicalidade do discurso, mas ele não aguenta isso. Ele não aguenta isso. ou ele dá um golpe. Então, está pronto o golpe. Foi o raciocínio que eu fiz. O Serra fez um discurso radicalzinho e tal, mas, fora da realidade, não estavam vendo nada. Do nosso lado, não estavam vendo coisa nenhuma. E o discurso do Arraiz, forte, o discurso do Brizola, destemperado. Eu falei, bom, isso aqui é um festival. E eu não esqueço do homem lá, que nós éramos tudo ponderado. Bom, me deu um abatimento, rapaz, me deu um abatimento terrível. Aí, acabou com isso. A estação era ali na frente. Eu entrei na estação, entrei e peguei uma cabine para vir para São Paulo, no trem da Central. Fui lá, deixei mesmo, fui para o restaurante e encontro uma mesa. O brilhante sociólogo, o doutor Fernando Henrique, o brilhante jurista, ministro da Justiça, doutor Zé Gregori, o brilhante engenheiro do Mastro Bono, que tinha sido do meu grupo de planejamento, e por indicação minha, oficial de gabinete do ministro da, naquele tempo, viação. Viação, o Expedito Machado. e os três estão ali, trunfando, vim cá, vim cá. No entrar, eu já fui saudado pela delegação dos sindicatos, que eram todos comunistas, como assim, esse é um dos, sei como é, um dorticócio, um desses que fica no período ali, mas depois, eu olhei aquilo, sentei lá, e eles falam, e tal, igual, não sei o que, não sei o que, e eu quieto. Aí o Fernando disse, uai, você está quieto, o que que tem? Olha, gente, estão vendo a coisa muito ruim. Eu disse, como? Aí eu disse, olha, aqui de duas, uma, ou ele dá um golpe, ou os militares dão um golpe nele. Ele não aguenta isso. E, nos dois casos, eu estou fora do Brasil, porque eu não fico num golpe do Jango, eu fico num governo democrático. Em golpe, eu vou embora. E no outro, eu vou ser punido. E eu, eu acho que é isso. Está aí o Fernando Henrique. Uma larga explanação a partir de Max Weber, e, pulanças e tudo, e, e, demonstrando que a classe política gerava pessoas assim, simples, que não conseguiam ver os grandes projetos. Eu, que não sou tonto, percebi, né? Eu falei, tudo bem, está bom, ótimo, Deus queira que vocês tenham razão, Deus queira. eu fui para o meu quarto, no meu cabine, chateado, cheguei em São Paulo, chamei meu cunhado, disse, ó, vai ter um golpe. Então, olha aqui, pega o meu dinheiro, fica aqui, passa para cá, tem uma poupancinha ali para segurar as crianças na hora do bolo, tal, e coisa, coisa, coisa assim. Deixei tudo em ordem, entendeu? Tudo em ordem. Olha, não durou nada. Acho que foi mais de um mês. É, menos que isso, 17 dias. E o mais curioso é que o Fernando foi antes de mim para o exílio. Quando eu cheguei no aeroporto, naquele tempo, era Serrilhos. Quando eu desci do avião, a primeira pessoa que estava na frente era o Fernando Henrique, que disse, ó, que boca, hein? E me levou para a casa dele. Não vai para o hotel. hoje não. Vai lá para casa, porque senão você vai ficar muito deprimido, etc. Vamos lá para casa. Mas foi muito engraçado. Mas não é que fiz análise política, ouvi-la. Não. É psicológico. Entendeu? Eu tinha a sensação que, como eu vivia em São Paulo, eu tinha um conhecimento, eu conheço muito bem como é que reage a burguesia aqui. Pois eu fui dentro dela. Meu pai chefiou o braço armado dela. Conheço. Entendeu? Sim. Eu mexi no miolo dela. Sim. De modo que eu sabia, falei, não, eles não têm ideia do que vem. Entendeu? e até hoje eu acho que é um asset que o pessoal não valoriza na minha posição da esquerda, o fato de que eu conheço o que é possível aqui dentro. Sim. E onde que você pode bater e onde que você não pode bater, porque você cai. Sim. Sim. Mas foi isso. Quer dizer, o que eu achei foi a desordem do esquema, o esquema atabalhoado, a impossibilidade de dar aquele passo sem uma força política clara. Não existia base para isso. O Partido Comunista era muito precário e com uma análise muito, muito primitiva, que depois o Caio Prado destrinchou no livro dele, Revolução Brasileira. Certo. O dia 13 era uma sexta-feira. Aí o senhor volta para São Paulo no dia 14, um sábado. Dia 15, um domingo, estava abrindo os trabalhos legislativos lá no Congresso, porque o presidente mandou mensagem, como tradicionalmente o presidente o faz, da abertura dos trabalhos legislativos, mandou mensagem presidencial tal. O senhor volta para Brasília nessas... Eu vim para São Paulo porque já fui em direto. E aí o senhor está em Brasília, nesses 15 dias, entre 15 de março até 30, 31 de março, o senhor está em Brasília. Portanto, ali no centro dos acontecimentos. Como é que o senhor viu esse período final do governo Jango, a intensificação das tensões? Tem a marcha do dia 19 de março em São Paulo, né? É, aí eu tive informações lá. Sim. E aí foi um pouco... Houve um negócio meio pesado na faculdade de Direito que eu tive que interferir. Eu dei lá de Brasília, me chamaram. Aí o clima era mais ou menos... Entendeu? Um clima de fim de festa. Sim. Vamos para... Pois não, bem. O que nós fizemos? Aí eu estava empenhado em montar a AP. Eu falei, bom, aqui tem que sair para um outro. Quer dizer, o PDC não dá mais. E aí nós íamos fazer uma campanha de finanças da AP. Vocês percebem? O mundo caindo e eu fazendo campanha de finanças da AP. E aí, estou elaborando isso lá no... na sala do PDC, porque naquele tempo os parlamentares não tinham sala própria. A sala era dos partidos. Nós tínhamos lá uma sala. Eu estava ali e quando chegou alguém e disse, olha, o Mourão não saiu para... para a coisa e tal. Agora vamos pegar eles. Pegar eles. Aí eu desci lá para baixo e já a coisa estava... Entendeu? Aqueles dias foram dias dramáticos lá dentro, porque o grande interlocutor nosso foi o Almino, porque ele falava com o Jango. Eu não falei com o Jango nesse período. Nós reunimos uma frente parlamentar nacionalista e... Bom, e aí o clima ficou bárbaro. A ideia era fazer alguma resistência, dizem que os candangos estavam muito conosco, então fomos do sindicato, falamos lá com os candangos, levantamos as massas e tal. O teatro municipal estava em construção e o PTB levou os candangos tudo para o teatro municipal, em cheio, tudo com andame, com tudo. Aí eu falei, fiz um discurso inflamado pela democracia, etc. Aí fui à Rádio Nacional, que estava nossa, e conclamei as massas aqui a se levantarem para defender o regime, uma espécie de Saint-Just. Fiz uma aclamação, uma coisa que me valeu um processo muito curioso, e que a defesa foi o crime impossível, porque nesse momento eles já tinham cortado a transmissão, então só gravou para o SNI lá, para a polícia dele. Eu tomei um processo e o Zé Carlos Dias disse, mas é um crime impossível, não chegou? Estou contando isso para mostrar para você a desordem que era. Quer dizer, como é que é o comando, porque eu não era do comando, entendeu? Eu era um aliado ali, respeitado e tal, mas secundário. Então, esse comando da Revolução era pior que a Armada Brancalhoni, porque como é que me levam para falar num troço desse? E depois a ingenuidade de achar que naquela altura eu dar uma palavra lá de Brasília e levantar a massa aqui também não chega a ser um cumprimento muito grande à minha inteligência. Mas, de toda maneira, foi o que eu fiz. O presidente passa rapidamente para o Brasília e vai para Porto Alegre. O presidente vem, o Almino vai falar com ele lá. Isso. O Almino volta e explina. Ele foi para Porto Alegre. Mas, levou tudo. Eu vi entrar baús e pacotes e coisas. A minha impressão é que ele não vai aguentar. Entendeu? Foi dramático o negócio. Quando ele veio para Brasília, eu falei, bom, fugiu do Rio. Fugiu do Rio. não tem condições de ficar no Rio. Está na cara. O Lacerda comanda lá. Aí foi uma degrigolada. Eu fui à noite para o Congresso. Sim. Eu fui à noite. A sessão lá dramática. O Aulo de Morandrade fez o que quis. Esse Antônio Carlos Magalhães estava agressivérrimo, provocando todo mundo, querendo briga. Entendeu? Todo mundo armado. Eu armado também. O que também era outra coisa ingênua. Porque... E... Aí voltei para casa, nem tirei a roupa. Diz para a Marieta, olha, eu vou dormir no sofá da sala, porque vem me prender. E eu não quero que digam que me prenderam de pijama. E não quero que tenha contato com vocês. Então você tranca aqui, você fica lá dentro, com as crianças, e eu saio para cá. Porque eu não sei o que conceito desse pode fazer, se ele for delicado, etc. e tal. E eu vou preso mesmo. Ué? Não me prenderam. Então eu fui ficando. E... No dia seguinte eu fui ao congresso, mas percebi que não dava mais. Aí falaram, olha, o negócio aqui... E aí começamos a nos reunir fora para ver o que fazia. E aí vinham os boatos. Fulano morreu em tal lugar, fulano foi preso em tal lugar. Até que decidiram que nós devíamos sair de Brasília, eu e o Paulo. E aí fomos, você não há de acreditar, onde? Aí tinha um rapaz do Partido Comunista, que nos pegou de carro e disse, eu... Então vamos. Fomos. Ele para e entra no Palácio do Mauro Borges. Mas... aqui nós estamos dentro. O chefe da Casa Civil dele é nosso. E quando eu vi, eu estava hospedado no Palácio do Mauro Borges. E a senhora do Mauro Borges, que era uma gaúcha, uma senhora muito interessante, uma pessoa culta, veio falar conosco se estávamos todos bem, se estávamos todos, se mandou servir refrescos. refrescos. E eu e ele disse, mas Paulo, como é que é isso? Entendeu? Não, porque o Mauro vai ficar conosco. Você vê que estava ainda muito fluido tudo. Sim, sim. E a ideia era segurar uma resistência. Sim. Nós fomos levados para lá para, junto com o Mauro, fazer uma resistência. Chegou a ter contato com ele? Não, porque avisaram ele lá. Ele mandou a gente sair do Palácio urgente. Deve ter sido. Deve ter sido. Porque o tal chefe de gabinete chegou e disse, olha, aqui não está seguro, não. Vamos para uma fazenda. Sim. E aí nos pegou de noite e nós fomos para uma fazenda. Sim. Aí, ficamos nessa fazenda uns três ou quatro dias, mas daí o Paulo e eu resolvemos voltar, porque a coisa ficou meio assim. Voltar para Brasília. Para Brasília. Porque está muito inseguro aquilo ali, muito perigoso. E o pessoal aqui estava armando um esquema para nós escaparmos um avião para Bolívia. Sim. Mas conseguimos o avião, o avião nós tínhamos. Mas o avião disse, não, é um avião de contrabandista. Eu deixo num aeroporto na cidade Boliviana tal e a partir daí eu não tenho mais nada que ver. Aí disse, Paulo, descemos nós dois numa fazenda da Bolívia. Isso é uma estupidez. Vamos assaltar lá, nós dois. Entendeu? Não, vamos ver isso com mais calma. E aí, papai mandava recados que eu não deveria, que eu não deveria sair. Voltamos para Brasília, ficamos hospedados na casa do Paulo, que era um apartamento imenso e que em cima do apartamento era um grande companheiro nosso, o Rollenberg, mas que não estava metido nisso. Era um cara da direita, mas era amigo, pessoal. E ele disse, não, vocês ficam escondidos aí, não abrem a porta, eu cuido tudo de cima, compro, vendo, compro, faço, enfim, roupa suja, tudo. É o Francisco Rollenberg aqui de São Paulo? Não. Não, qual o Rollenberg? É o Rollenberg do Sergipe. Ah, de Sergipe. Aí eu fiquei lá uns diazinhos, não aconteceu nada, veio a cassação. Veio a cassação, o chefe da casa civil do governo era o deputado, o senador pela Bahia, o Viana. O Luiz Viana Filho. Luiz Viana, que era meu amigo. Meu amigo, eu tinha namorado, uma vez uma irmã dele. Então ele conhecia pessoalmente, sabia quem era e tal. E ele telefonou dizendo, olha, fique tranquilo, não vai ter, o Milton Campos está aqui, isso vai ser uma coisa ordenada, isso que estão falando aí, que é um negócio, isso é um absurdo. Não, nós queremos uma democracia, foi só um problema, mas era o Jango mesmo, que era um... E nos tranquilizou, peguei, fui para o meu apartamento, o Paulo foi para esse apartamento e ficamos ali, no chamado discreto. Discreto. mas, mas ia a mírcia, entendeu? Dava uma... Aí quando eu vi, eu falei, olha, quer saber, vamos para São Paulo. Aí viemos para São Paulo. E a vida continuou. Quando o senhor chega, aí justamente chega a São Paulo, aí já o castelo, já tinha assumido a presidência, inclusive com promessa de cumprir o mandato e ter elegido em 65 e tal, quando toma posse, eleito lá pelo Congresso, sem os deputados foram caçados e senadores, o senhor chega aqui e tal. O ambiente, aqui o governo Ademar, que apoia o golpe e tal, quer dizer, tem aquela tensão, estava vivendo aquela tensão e aquele processo de perseguição aos adversários políticos. Que análise o senhor fez daquele período, naquele momento e aí quando o senhor percebe que é difícil permanecer no Brasil? Não, aí eu cheguei a São Paulo e eu tinha cinco filhos já. Cinco filhos? Não, quatro filhos. Estava esperando o quinto. Aí eu precisava trabalhar, né? Sim. Falei, bom, aqui eu me apresentei no Ministério Público, mas imediatamente fui posto em disponibilidade porque tinha um inquérito. Aí eu tive o tal inquérito policial militar, IPM. Não era bem o policial militar, era um outro. Era uma comissão processante. Até que o chefe da doença tinha sido meu colega de faculdade. CGI, se não me engano. Era uma CGI. Tinha uma comissão, ela de investigação. CGI, alguma coisa assim. Era na Secretaria da Justiça. Sim. Aí eu fui lá, respondi ao processo. O meu advogado foi o doutor Dilon Costa Manso. Mas quando eu estava fazendo a minha defesa e tal, o Ademar demitiu sumariamente do Ministério Público. E eu fiquei também discreto em São Paulo. Aí tinha um amigo que tinha uma imobiliária, disse, olha, você vem me ajudar aqui, eu te dou uma sala escondida, você não aparece, não vai em audiência, não vai em nada, mas você faz por escrito e ganha. E eu comecei a fazer isso, recompor a minha vida. Eu falei, bom, aqui eu vou ter que advogar, eu tenho que fazer. Comecei a aprender direito tributário, para ver se eu, era uma coisa nova, tinha a reforma do Roberto Campos, eu falei, bom, aqui é um campo que eu começo menos atrás do que a minha geração. Sim. Porque aqui todos vão ter que aprender, eu vou aprender junto. Sim. E como eu tenho nome e tal, eu acho que dá para eu sair. E comecei a estudar isso aí, e comecei a tentar recompor. É isso que eu queria aprender. Entendeu? Comecei a fazer umas reuniõezinhas discretas, super discretas e tal, entendeu? Me lembro uma vez que eu fui à casa de um amigo e tal, e a mulher dele depois me disse, olha, Plínio, vou pedir para você não vir mais aqui, porque o fulano já está marcado, eu doeu para burro. Outra coisa que doeu foi que nós fizemos os filhos numa escola de esquerda, e a diretora veio para a Marieta e disse, olha, ele chama Plínio ainda por cima, se pudesse, em outro lugar. Nós começamos a sentir a barra pesada. Mas eu estava indo, estava indo tranquilo, tocando a vida, quando o Tinoco, aquele, auditor aí, juizão da auditoria, chegou numa audiência lá e disse, e hoje eu tenho peixe grande, hoje não é peixinho, não. Hoje eu estou botando na cadeia o Almir Alfonso, o Paulo de Tarsio, o Plínio Arruda Sampaio. Aí tinha lá um repórter da Pandeirante, chamado Alexandre Cadunque. Cadunque. E o Cadunque era muito meu amigo, muito amigo nosso. E o Cadunque virou e disse, doutor Tinoco, eu posso noticiar já? Pode, claro. Então, se eu lhe dá licença, eu vou usar ali o telefone. pô, não, ele foi lá, ligou para o meu primo, entendeu? E disse, olha, vamos prender o Plínio agora. Ele está expedindo os mandados de prisão nesse momento. Então, diga para o Plínio, saí de onde está e se esconder. e voltou para a sala e tal. Aí esse meu primo ligou e eu sumi do escritório e aí fiquei clandestino, fiquei morando aí em casa de parente, de amigos, uma coisa difícil, bem difícil, bem difícil, porque é muito curioso. Você entra numa casa, você diz, bom, aqui ninguém vai me achar nunca. No terceiro dia, você percebe que é impossível você ficar naquela casa. É um vizinho que vê, é uma visita que entra, é uma empregada que não entende você ficar na casa o dia inteiro. Os patrões saem para trabalhar, você fica ali, entendeu? É a roupa suja. Como é que você faz para lavar a roupa? Entendeu? Então, é complicado, é interessante. Aí resolvemos, eu falei, não, aqui não dá para eu ficar, isso vai ser um desastre. Eu preciso trabalhar, eu preciso manter a minha família, então eu vou embora. O Frei estava ganhando no Chile, eu falei, bom, então eu vou para o Chile, porque é um democrata cristão, lá eu estou amparado, etc. E aí fizemos uma operação, que eu fui para o Rio de Janeiro e fiquei na casa do Fernando Gasparino, que era um apartamento, um andar inteiro, um negócio enorme, ele era muito rico na ocasião, e fiquei lá, que nem um príncipe, até que um dia a Dalva chegou para mim e disse, mas gente, o arrasto está aqui no Rio. Eu falei, como que o arrasto está no Rio? Porque a lavadeira da casa da, não sei o que, Nabuco, é lavadeira minha aqui, ela é três dias lá, três dias aqui, não sei o que. e ela virou para a minha cozinheira hoje, e disse, tem um graudão lá, tem um graudão porque, eu não sei, ele fica lá no quarto, lá todo mundo vai falar com ele, é café toda hora, coisa aí, não faz nada, fica o dia inteiro lá, e hoje fui dar as roupas dele, está em M.A. Miguel, eu falei, é hoje à noite, arruma outro lugar para eu cair fora daqui, porque se ela comentou isso com você, a sua cozinheira vai comentar com a minha cozinheira, e aí eu fui para o convento dos dominicanos, cuja cozinheira chamava-se Benedita da Silva, olha, era Benedita da Silva, aí fiquei dois ou três dias lá, e aí viemos embora, aí eu consegui um lugar na Embaixada do Paraguai, aí me asilei no Paraguai, sim, foi para o Paraguai, aí eu fui rapidamente para o Paraguai, fiquei uma semana só no Paraguai, porque a companhia só tinha um voo semanal, mas eu já avisei ao embaixador, olha, eu não vou ficar no Paraguai, é o mesmo, um passo, porque a Embaixada do Chile tinha guarda, eles tinham fechado a Embaixada do Chile, e eles não queriam que eu saísse de jeito nenhum, o Cantilho Sampaio procurou o meu pessoal para dizer, olha, não faça isso, ele fica aqui, eu sou secretário da Segurança, não tem perigo nenhum, não deixo mexer nele, eu falava, não é bem isso, ele mesmo não está seguro, ninguém está seguro, isso aqui é tão, é um poder rarefeito, isso aqui é um perigo, e eu estava mesmo decidido a, sabe, repensar um pouco, eu percebi, na clandestinidade, eu ali, fechado dentro do quarto, eu comecei a perceber que precisava ter uma outra análise, que aquilo ali estava tudo equivocado, e aí então fui para ele. O senhor fez referência a P, em certo momento, que estava fazendo, fazendo uma campanha financeira da P. Já nesse momento, o senhor já tinha percebido ali em 64, antes do golpe, que o PDC não era mais o espaço, o que ele já era fazer por ele? Eu já tinha percebido já em 63. Em 63, sim. Tanto que nós estávamos querendo fazer uma campanha, para apoiar o Arraes, que nem era do nosso partido, o Almino, ou o Cavalho Pinto, então o Cavalho Pinto ainda era ligado ao PDC, mas os outros não eram. Sim. E eu já estava convencido que o PDC não... O que você notará, Vila, é como esse processo não é um processo linear. Sim. Você vai e vem, e vai e vem. Eu já tinha sentido isso. Aí, a Juque, que é a minha referência básica, é sempre o movimento social cristão. Esse é o meu background. Sim. Mesmo agora, que eu sou de um partido comunista. Sim. O meu background é o movimento ao qual eu me filio, que é uma longa tradição. Sim. Uma longa tradição socialista, que nunca reivindicou o seu lugar, porque ela tem uma história de elaboração de pensamentos sobre um socialismo que hoje parece ser muito mais razoável do que um realismo soviético. Entendeu? Então, eu... Essa era a minha referência. Aí, a Juque cria a AP, o Betinho, e, sobretudo, o padre Vaz, o padre Henrique Vaz, que é o grande pensador disso aí. E que faz uma análise, no fundo, ele faz uma análise com categorias do materialismo histórico, mas combinando isso com a transcendência. Entendeu? Quer dizer, eu não sei até que ponto isso é possível e tal, não é a minha especialidade, mas o fato era isso, e que, para nós cristãos, nos deixavam muito acômodos. É o chamado ideal histórico concreto. Então, tinha o ideal histórico concreto, e tal, e tinha o processo, a AP, a ação popular e tal. E eu falei, olha, viu, aí é o nosso caminho. Paulo Tartes topou, fomos falar com o Almino. O Almino topou. Aí nós três, que eram três jovens e tal, e que não tínhamos muito comprometimento com o João Goulart, muito comprometimento com o PTB, com o Partido Comunista, nós estávamos em uma posição boa. Aí fomos recebidos na AP, entramos e fizemos a fração parlamentar da AP. Aí entramos lá, fomos recebidos, fomos recebidos, voltamos para Brasília, tudo isso, final de 63, começo de 64. E levamos muito susto, porque no mês seguinte foi lá o Aldo Arantes, que tinha 20 e poucos anos, e passamos um corretivo forte. Então, não tínhamos mandado relatório dos trabalhos da fração. Um de nós olhou para o outro. Porque nós éramos parlamentares totais, entendeu? Entrou, entrou, está entrado. Entendeu? E ali nós não tínhamos a ideia de que era, tinha que, nós estávamos ali soldados rasos, nós não éramos oficiais. Mas daí eles daram tarefas, e a minha tarefa era, como eu era de São Paulo, se supõe que São Paulo sempre tem muito dinheiro, então o Plínio vai cuidar de arrumar um esquema de finanças para nós. e era isso que eu estava fazendo. Quando o senhor chega no Chile, o senhor tinha relatado que já é recebido pelo Fernando Henrique e tal. Chega ao Chile, a partir dali, quer dizer, quanto tempo o senhor fica no Chile? Seis anos. Seis anos. Então o senhor acompanha todo o governo Eduardo Frei e tal. Quer dizer, o senhor chega e como é que é esse momento? O senhor está vendo um governo que fala de reforma agrária, revolução e liberdade? Eu cheguei num sábado, no outro sábado, chegou o Paulo de Tarso e ficamos hospedados num hotel no centro. O Paulo agitadíssimo. Um dia, nós estávamos na praça assim, passou um táxi, 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 táxi. O táxi parou, ele entrou. Eu entrei também, mas o senhor falou, onde é que nós vamos? Já vamos na casa do Fernando Henrique. Mas como? Mas o Paulo, a troco? Ele disse, olha, Plínio, meu pai me disse que entre ficar parado, ficar parado à toa. E andar à toa é melhor andar à toa. Estava excitadíssimo, o Paulo. E aí, logo nessa semana que chegou o Paulo e eu, o Bernardo Leiton, que era o ministro do interior, despachava no Palácio da Léa Moneda e era o primeiro homem da democracia cristã depois do Frei, vice-presidente da República, nos chamou. Então, fomos almoçar com ele no Palácio. Não, mesmo nada. Ele disse, olha, tenho determinações do presidente Frei. Os senhores aqui são considerados deputados. São deputados democrata cristãos. Os senhores são membros do nosso partido, fiquem à vontade aqui e tal e coisa. E eu lhe trago um convite para que vocês vão essa semana no nosso diretório para serem apresentados à direção nacional do partido. Então, nessa mesma semana, numa noite, nós fomos lá e fomos recebidos. Eu quero dizer a você, eu acho que eu tive mais força como deputado democrata cristã chileno do que como democrata cristão brasileira. O que eu fiz lá foi impressionante. Os ministros todos nos receberam. Foi uma coisa impressionante a delicadeza deles conosco. E éramos basicamente nós dois. Porque eram, através de nós dois, os outros brasileiros entraram. Então, eu lá nomeei muita gente. Nomeei gente para burro. Chegava um brasileiro lá, eu telefonava para o ministro, olha aqui, chegou um sociólogo, manda aqui, vai trabalhar no instituto tal. Entendeu? e muitos chegavam sem documentos. Então, eu, num dia, o ministro das relações exteriores disse para mim, ô Plínio, vamos combinar o seguinte, em vez de você perder tempo de vir aqui falar comigo, etc., já dei ordem lá na estrangeiria, você fala com o Pacheco lá e ele dá o que você fala, você dá os dados e ele põe. eu dei, mas olha o que eu dei de passaporte chileno não está no gibi. Entendeu? Impressionante, porque tinha uma confiança absoluta em nós. Absoluta. E aí, nós começamos, a primeira leva foi a leva dos notáveis. Era Celso Furtado, era, entendeu? Gente de alto nível. Lá estava o Carlos Lessa, mas o Carlos Lessa não estava por, estava lá fazendo o curso da Cepal. Lá estava o Castro Barros, também na Cepal. Lá estava o Aníbal Pinto, que tinha sido chileno, mas que era um cobrão, conhecia o Brasil na palma da mão. Bom, o Vefó, viu a coisa meio perigosa aqui na faculdade? Pegou um cargo. Pois não, meu bem, aí, nós tínhamos, aí estava Fernando Henrique, estava o Vefó, chegou o Paulo Freire, estava o Jader Andrade, que tinha sido meu companheiro, assessor meu na reforma agrária, que era secretário da agricultura do Arraes, estava o Jesus Soares Pereira, que é uma figura admirável, admirável. e nós resolvemos fazer um seminário sobre o Brasil, para discutir o que tinha acontecido, para discutir o que seria possível, etc. Então, todo ano de 65, nós nos reunimos toda sexta-feira na casa de um, de outro, na maioria, mais na minha casa mesmo, entendeu? e ficávamos até três, quatro da manhã, duas, três da manhã, discutindo, duas, três exagerados, até uma e meia, duas da manhã, porque ela ia para longe, a Maria estava fazendo um buio de café desse tamanho, nós íamos tomando café e discutindo. fizemos esse seminário sobre o Brasil, de onde surgiu a ideia de um partido socialista, democrático e popular, que nós tentamos fazer quando voltemos a cá. Agora, eu logo em seguida fui procurado pela FAO, fui nomeado funcionário da FAO, técnico da FAO, para a reforma agrária assessorar o governo chileno. Sim. O Chile fez um projeto com as Nações Unidas que chamava-se Instituto de Capacitação e Investigação em Reforma Agrária, ICIRA. E o diretor americano, o diretor internacional era um americano de esquerda, chamado Solomon Baraklaw. Este homem era excepcional, excepcional. Ele, inclusive, estava afastado dos Estados Unidos porque a Clux, Clux Klan estava atrás dele porque ele foi dirigir uma fazenda no sul dos Estados Unidos pela Universidade de Cornell, que ele era professor, e ajudou os negros. A Clux, Clux Klan marcou ele, então ele teve que sair do país. Sim. E estava lá, era um homem de esquerda, um homem de esquerda, um americano de esquerda. Então, foi ótimo. Nossa Senhora, eu aprendi muito com esse homem, aprendi muito. Porque ele era um escolar, ele era um acadêmico. Então, ele, eu vou dizer para você, toda a disciplina intelectual que eu adquiri foi com o Barra Cláudio. Porque os textos, ele examinava e dizia, olha, isso aqui é gratuito. Ou você põe uma explicação aqui, ou isso é uma frase. Sabe, esse tipo de coisa, com muita simpatia humana. Então, ficou um professor, um mestre. Me deu livros para ler. É impressionante o cara. Ficou nosso amigão. Bom, e através dele, eu puxei o Paulo para a FAO, puxei o Almino para a OIT, puxei, olha, nós enchemos aquilo ali de brasileiro. E foi muito bom, porque o pessoal chileno estava ocupado no governo. E eles tiveram uma espécie de um brain trust. atrás, pensando com a maior simpatia por eles e sem obrigação de política. Sim. constituímos um grupo bom. A segunda leva foi enorme. Aí encheu de brasileiro. E aí que eu tive todo esse trabalhão de pegar um menino, matricular ele na sociologia, pegar outro menino, conseguir uma bolsa para ele na arquitetura. Mas eles davam com uma boa vontade, vila. Impressionante. nós temos uma gratidão enorme ao povo chileno. Eles foram de uma simpatia com os brasileiros espantosa. De modo que esses seis anos foram muito profícuos, porque nós ficamos estudando o Brasil. Estudando o Brasil. que leituras, o senhor acha que foi determinante nesses seis anos e que politicamente acabou fazendo que o senhor amadurecesse ali no Chile? Olha, ali foi o contato que eu tive mais forte pela primeira vez com o marxismo mesmo. Sim. Então comecei a ler uma coisa e outra, etc. O grande, a grande, nesse tempo, o Fernando estava gestando o livro dele com o faleto. Sim. Dependência e desenvolvimento. Sim. Então, Max Weber, toda essa gente. O Wefford estava discutindo o populismo. Sim. O Wefford estava discutindo. Então, na verdade, os dois checavam nessas reuniões as teses dele. Sim. Compreende? De certa maneira, a gente dava. E com isso, eles foram, de certa maneira, nos ensinando. Eles foram também mestres. Sim. Eu me lembro de uma vez, não vou contar ao santo, vou contar só ao milagre. Mas nós tínhamos uma ideia da política via bacharelesca, via advocacia. Sim. Então, discutimos tal e tal e aí o Wefford falou no pacto populista de poder que foi feito assim e assim. E um dos membros da mesa disse, ah, não, não teve esse pacto. Disse, teve. Teve por isso, por isso. Ah, não teve. Não teve, porque não teve, teve, não teve, teve, não teve. E eu disse, quer saber por que não teve? Porque eu tenho que ser, ninguém teria coragem de fazer um pacto desse sem me convidar. E eu ia dizer a mesma coisa. mas eu, como sou mais prudente, fiquei quieto. Então, não saí. Como aquela, prefiro que você fique calado e não saiba a sua ignorância do que falar e todos comprovaram. Então, eu fiquei quieto. mas eu também tinha ideia que pacto era pacto. Tinha que chegar, sentar, assinar um papel. Eles estavam usando a palavra pacto, a categoria. Então, essas descobertas, para mim, foram importantíssimas. Sim. Eu percebi, falei, não, aqui não dá, eu tenho que aprender essas coisas. Aprender a política se joga num outro, o raciocínio político é diferente desse raciocínio linear que nós fazemos aqui. Então, eu fui, ali foi tudo. Foi o Barrington Moore, ali foi toda a literatura da reforma agrária, toda a literatura da Revolução Francesa. Esse Barraclão era ligadíssimo num mundo internacional. Então, por exemplo, o Robsbaw esteve no Chile, deu aulas no Chile, jantou na casa do Barraclão e eu jantei junto. Aí, eu fui ler a Era das Revoluções, que era o primeiro que ele tinha publicado. O Gunnar Mirdal, lembro dele, Gunnar Mirdal, teve lá, fez uma palestra. Aí, eu fui ler o livrinho dele sobre a dependência, sobre a causação circular cumulativa para lidar disso. Então, aí que eu fui aprender. Aí, eu me dediquei a estudar, mas que nossa senhora. Entendeu? Aí, e aí que eu fui, digamos, decantando uma posição socialista muito menos fundada na ética, na moralidade, sem perder isto, mas, muito mais, numa análise marxista da realidade, utilizando instrumentos do materialismo histórico, etc. O senhor sai do Chile em 70, chegou a assistir a eleição de 70? Cheguei, cheguei a assistir a eleição de 70, fiquei numa posição muito incômoda, porque aconteceu o seguinte, o grande relação que eu tinha, porque depois nós tivemos uma relação com o Frei. Sim. O Frei era uma figura curiosa, porque ele nos tratava como companheiros. E a mim, que era muito moço, ele tratava até como uma espécie de pupilo, ele me dava conselhos, o Frei, de uma simpatia extraordinária. Vou contar algumas do Frei. O Frei, um dia, nos chama no palácio, Paulo Tarcião. Aí chegamos lá, direto na sala dele, entramos e disse, meus amigos, eu vou explicar uma coisa a vocês. O Chile é um país isolado na América Latina. na Argentina nós já tivemos grandes dificuldades, com o Peru nós tivemos uma guerra, com a Bolívia nós temos outra dificuldade que é o... Então, nós somos um país isolado. A nossa segurança é o Brasil, porque quando a Argentina quis se mover na guerra do Salitre, o Brasil disse, não, não pode. Então, eu não posso. E agora, eu segurei por causa de vocês eu segurei o que pude, mas agora eu tenho que é o Brasil. Não tenho jeito de não ir ao Brasil. Então, eu chamei vocês aqui para dizer o seguinte, primeiro, se vocês querem que eu faça alguma gestão lá com as suas famílias, com não sei o quê. Segundo, eu quero ler para vocês o que eu vou falar, porque se vocês acharem que tem alguma coisa forte, nós podemos tirar. então, sentem aí. Sentou o Paulo lá, sentei eu aqui, ele pegou uma série de folhas de papel, ficou andando de lá para cá e fez o discurso, leu o discurso inteirinho. Entendeu? Bom, quando, então, eu queria que vocês conversassem com a colônia desse lado para explicar isso. Aí, onde eu saí, eu falei, Paulo, mas esse cara é vivo, porque o que que nós podemos fazer agora? Nós estamos absolutamente comprometidos. Pois ele foi, fez, na volta, a volta dele foi triunfal, porque foi, 30 mil pessoas foram esperá-lo, levá-lo no palácio. Bom, estamos em casa, chega um carro da presidência, o presidente Freire está convidando o senhor para ir para a casa dele. Chegou lá, o Paulo também está chegando lá, porque ele não morava no palácio, morava nada. na casa dele. Festa de família, estavam os filhos, ele tem uma coleção de filhos, filhos, netos, primos, parentes, era a casa dele. Estava um bolo, jantar, para participar, porque ele ia contar. Aí ele sentou na beira, sentou todo mundo em volta, ele contou a viagem, mostrou os presentes, aliás, ganhou presentes maravilhosos. Na Bahia, estava encantado com a Bahia, encantado com a Bahia. E ganhou do governador lá um quadro, mas uma coisa linda mesmo. É isso. O modo que o Freire era essa figura, entendeu? Ele nos distinguia de uma maneira incrível. e ele tinha, me pôs na reforma agrária. Na reforma agrária, o grande homem dele chamava-se Jacques Chonchol, que ele não deu a corporação da reforma agrária. Ele deu um instituto paralelo, porque o Chonchol era muito radical. Então, ele deu o INDAP, mas o INDAP dava ao Chonchol mais condições de fazer agitação no campo do que a própria corporação, porque era com pequeno agricultor, com assalariado, era uma massa maior. E o Chonchol virou o homem da reforma agrária, simbologia total da reforma agrária. É um homem competentíssimo. Bom, e eu era ligadíssimo ao Chonchol, porque o Chonchol é casado com uma brasileira, com a Maria Di. Ele é um homem de economia e humanismo, é o homem do padre Lebré. Então, nós formamos um grupo de casais cristãos. O Chonchol, a Maria Di, o deputado Vicente Sota e a mulher dele. A Marietta e eu, o Paulo Tarso e mais cinco ou seis. Ah, e o deputado Alvin, também. O Patrício. Patrício, que foi presidente. O irmão do Patrício. O irmão do Patrício. Eu lembro já. Então, nós formamos um grupo que nos reunimos uma vez por mês na casa de um de nós. Uma vez nos reunimos com o Lebré, ele fez o testamento dele, o testamento teológico, o testamento de testemunho cristão. Enfim, nós éramos ligadíssimos. E o Chonchol, à medida que o Frey entrou na reforma agrária, mas ele, o Frey era muito mais conservador. Muito mais. Aí, do que nós. Então, ele entrou e teve uma eleição municipal. Nessa eleição municipal, o PDC não cresceu o que ele esperava crescer. E consta, eu não sei se é verdade, consta que ele teria dito numa roda, cada dólar ou cada escudo, não sei, que a gente jogar na reforma agrária tem um retorno político menor do que o escudo que a gente jogar aqui na periferia de Santiago num trabalho de construção comunitária. Essas coisas de fazer mutirão, etc. A partir daí, a reforma agrária vai mais difícil, mais devagar. O que vai criando atrito com o Chonchol. E o que vai nos decepcionando muito. Bom, nisso, o Chonchol rompe com o governo. Rompe e sai. Até me lembro que nessa ocasião, enquanto estava ali, eu fui muito, ele me chamava muito para conversar comigo. Para dizer o que faz, o que não faz. Entendeu? Então, eu participei muito desse processo. E eu me lembro que uma noite o papai chegou lá para me visitar e fomos jantar na casa do Jacques. e, quando chegou lá, o papai, que era muito freirista, achava o freir jurista, advogado, e adorava o freir, virou e disse, mas, mas, senhor Chonchol, afinal, qual é a crítica que o senhor faz ao freir? E o Chonchol respondeu o seguinte, doutor Sampaio, o Chile está precisando de um líder e o freir quer ser presidente. Ou seja, precisava romper a institucionalidade e o freir queria ficar ali dentro. Isto foi, fica numa situação complicada, porque, por um lado, o governo dele fazia o que eu queria. Tonto auxílio aos brasileiros, total. Por outro lado, essa dificuldade. E o freir era um jeito terrível, porque o freir, ele te agarrava pelo pessoal. um sedutor completo. Vou dar um dado. Em 68, nós estávamos de malas prontas para vir para o Brasil. Malas prontas. Já tinha ido me despedir dele. Despedir dele, despedir todo mundo. Quando deu, o AI-5. Eu estava em casa, chega o carro da presidência, porque ele mandava buscar de carro. Aí, desceu o carabineiro, disse o presidente pede para o senhor ir ao caso dele. e eu falei, tá bom. Cheguei lá, estava chegando o Paulo. Éramos nós dois. Entramos. Pois não, presidente, olha, coisa degringolou lá no Brasil e eu achei que era bom vocês tomarem um uísque com os amigos para não ficar muito abatidos. Então, vamos lá para trás. Trouxe o uísque e ficou conversando e ficou conversando conosco de bois perdidos. Diz, olha, estou acompanhando, mandei o embaixador me dar notícia momento a momento. Vocês não podem sair do Chile. O embaixador me disse que vocês serão, ficarão em situação muito difícil lá, serão presos imediatamente. Não é o caso. Volta tudo para cá, fica aqui. quer dizer, é um cara, é um conselheiro pessoal, não é o amigo. Como é que você briga com o cara assim? É um fogo, rapaz. Por outro lado, indo para um lado meio errado. Por outro lado, ele não gostava do que ele estava fazendo. Então, eu fiquei assim. Aí, resolvemos fazer a candidatura do Xanchol pelo MAPO, que era um partido que tinha sido criado lá, tipo AP. Os cristãos todos estavam lá, os cristãos de esquerda. Então, eu estava nessa jogada. E o Xanchol disputa com o Aliente. O poeta ele perde do Aliente, é óbvio, e apoia o Aliente. Então, eu estava meio numa situação difícil. Aí, vem a turma do Tomec. E, no instituto que eu trabalho, entendeu? Eu ponho lá um dos homens, ele se chama Bosco Parra, que era um homem excelente. E eles perguntam em Plínio, você não ajuda a fazer o programa do Tomec? Eu falei, bom, na parte agrária, não, tá bom, é uma tarefa do governo para você. Então, eu até ajudei a fazer o programa do Tomec. Fui, dei lá o meu inputzinho pequeno, tal. Mas, estava dividido, entendeu? O bom senso me dizia que o melhor teria sido eleger o Tomec, porque o Tomec ia dar mais um passo do que o freio. Provavelmente caía, mas não caía tão pesado como caiu a gente. Entendeu? Sim. De modo que, mas eu, evidentemente, fiquei discreto, até porque, pelas Nações Unidas, eu não podia fazer nada. Os meninos em casa eram alientes total, absolutos. Eles eram adolescentes, já tal, na esquerda, total. E eu, dividido ali, manobrando, tal. Quando ganha o Allende e o Xanchó me chama. O Xanchó me chama e dizia, olha, aqui não, fazer isso, 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 do gabinete dele, já como, ele era ministro da agricultura. Sim. Quando abre a porta, está o antigo ministro, o chefe da reforma agrária, com quem eu trabalhava também, eu me senti péssimo. Falei, bom, esse governo me ajudou, ajudou todos os brasileiros e eu percebi que ia ter perseguição. Eu percebi que não ia ser uma coisa. Sim. Eu ia ter. Eu falei, meu Deus do céu. Nessa ocasião, eu me sentia assim, poxa, mas o cara serve a qualquer lado. Sim. Entendeu? Ficou ruim. Eu não gostei daquilo, me senti péssimo, cheguei em casa nervoso. Por sorte, a FAO fez uma reciclagem em todos os funcionários, em vários funcionários, e me ofereceram um posto nos Estados Unidos. Eu tinha interesse de ir para os Estados Unidos, porque eu queria fazer o meu mestrado lá. O cara quer saber? Vou aceitar. Porque assim, eu não tenho que ver. No Iscira, por exemplo, o diretor do Iscira era um chileno que ficou assim comigo, até hoje. É um amigo do peito, quando eu vou lá, eu fico na casa dele. Sim. Bom, demitido e sem trabalho. Com dificuldade de viver. Como é que eu faço? Entendi. E eu com o Mercedes-Benz, uma buta de uma casa. Não, não dá, aqui não dá. Aí fui embora. Fui para os Estados Unidos, mas apoiando o governo Aliente, procurando apoiar. Até que eu tive muita sorte, porque quando caiu o Aliente, e veio a direita mesmo, tinha dois perseguidos. Os democratas cristãos de esquerda e o pessoal do Aliente. Sim. E eu estava na oposição que conseguia empregar os dois. Então, eu pude retribuir muita da gentileza, dando contratos internacionais para eles que ganhavam em dólares. Sim. E com isso, eles se ajeitavam lá dentro. Sim. A situação no Chile estava horrível no começo. Sim, sim, sim. E mando que... Aí eu fui para os Estados Unidos. Aí eu resolvi. O senhor permanece quanto tempo lá nos Estados Unidos? Seis anos. Seis anos. E esses seis anos é uma espécie de consolidação do que o senhor aprendeu, essa revisão que o senhor fez no Chile, no campo? Aí eu fiz um seminário sobre o Marx e lemos o Marx juntos, o Capital, um grupo de economistas do Banco Mundial e tal. Aí que eu estudei mesmo o Marxismo. Aí lê, lê e estudar. Na verdade, eu me sentia exilado nos Estados Unidos. Sim. No Chile, eu não me sentia exilado porque eu participava da política chilena com a mesma paixão que participava aqui. Fiz debate com um cara do lado dela, público. Fiz debate na universidade, era chamado da universidade, defendia a reforma agrária com vaias e aplausos. Quer dizer, eu não estava exilado. Nos Estados Unidos, eu estava exilado porque eu tinha uma bruta de uma casa, eu tinha uma posição muito boa porque é ONU, um passaporte diplomático, mas eu estava só. Entendeu? Lá é difícil. Lá não tinha, eu tinha algum contato com o meio religioso, mas é outro mundo. Tinha algum contato com a assessoria do Kennedy. Sim. O rapazinho foi jantar lá em casa. Tive um contato com o Andrew Young. Sim. Ele também foi jantar lá em casa. Tinha um contato com uma sobrinha do Belafonte, que era esquerda lá. Sim. Harry Belafonte. Uma beleza de mulher elegantérrima. Sim. A mulher mais elegante que passou na minha casa. Muito mais que as americanas. Muito mais. E eu tinha contato com o grupo negro, com o Fountry. Mas não era a mesma coisa que no Chile. Sim. Então, ali eu senti bem o exílio. Mas aproveitei para estudar. Sim. E fui estudar. Sim. Aí o Serra apareceu por lá. Sim. Entendeu? E me telefonava todo dia, vem para cá, vem para Cornel, vem aqui. E acabei indo para Cornel com ele. Deixa eu falar uma coisa para não estender muito isso. Nós somos justos. Porque eu acho que a gente chegou em um ponto bom para depois dar uma continuidade para ver a questão do retorno ao Brasil, a questão da possibilidade do Partido Socialista. A gente fecha a questão. Eu acho que deu direitinho. Nesse período, a atividade política era a seguinte, gestionava, com o Almino no Chile e com o Fernando Henrique no Brasil, a constituição do partido que nós tínhamos estudado lá. Lá, eu acho que é ele. Nos encontramos várias vezes. Uma hora o Fernando foi para Princeton, eu fui ficar com ele lá um fim de semana para conversar. Um fim de semana ele veio, a Washington ficou na minha casa para nós conversarmos. Um outro fim de semana encontramos em Nova York. Eu fui para Nova York, ele estava em Nova York. Sim. Quer dizer, eu tive muito contato com ele e muito contato epistolar com o Almino. Sim. Para a gente montar. E, claro, tudo que exilado que passava nos Estados Unidos ia jantar na minha casa. Sim, sim, sim. Mário Pedrosa. Tudo. Tudo. Certo, certo. Perfeito. Não, ótimo. Inclusive, o Mário Pedrosa foi preso em 1932 aqui em São Paulo. Acabei achando nos jornais da época. Achou, né? Dei de cara, estava folhando de cara com ele e tal. Mas, ótimo. Não, perfeito. Aí a gente, nós partimos daí então e aí o retorno a essa questão do Brasil, a fundação do PT, a questão da Constituinte, Ministério Público e tal. Eu acho que está perfeito. A gente fecha. Fecha aí. Não, mas acho que foi muito bom.